Oi amigos, tudo bem com vocês? Agora são 10 horas da manhã, eu vim aqui no piquete das matrizes que estão separadas para criar. Olha a importância de elas estarem próximo da casa, no piquete mais próximo, porque a gente pode estar dando uma olhadinha, acompanhando. Então eu vim aqui, já vi elas estão aqui tranquilas. Aquela preta lá, ela está um pouquinho separada das amigas, mas talvez ainda não seja o momento, tem que olhar também o ubre dela, mas já é um sinal para a gente ir se preparando. A outra vez ela criou para cá, nessa região aqui, então é bem possível que ela crie de novo aqui embaixo. E ela é uma mãezona, daquelas que não deixa a gente pegar a cria, que ela fica cercando a gente, é incrível, só filmando mesmo para mostrar o comportamento dela. Então está aí uma dica, porque a gente deve separar os animais quando eles estão no final da gestação, para ficar mais próximo da casa. É para facilitar o nosso manejo. Aqui tem uma borrega, que agora não é mais borrega, agora já é matriz, porque já... Não, essa aqui ainda não criou, ela só está prenha, está no começo. Olha ali, que coisa mais linda, gente. Mãe e filha, olha que encanto. Olha que peitoral. E olha as costas largas. Essa é a nossa 367. E essa borrega aí o Paulo está querendo segurar. Nós já temos uma outra dela aqui na propriedade, o Paulo está querendo segurar essa também. Olha que linda. Ali as outras com os... Aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o piquete que está as mães com os filhos na pré-desmama. Os machinhos nós já separamos, está só as borregas aqui com as mães. E aqui à direita é a parte da maternidade. As que vão criar e as que já criaram. A 10 estava aqui a recém. Já subiu. Deixa eu mostrar para vocês agora a 2, com as geminhas. Aqui na sombra está a 2, com uma das filhas. Está faltando a outra, não estou vendo. Mas pode que esteja lá para cima. Vamos ter que acompanhar isso, tentar descobrir aonde que está. Cadê a outra filha bonitona? Tem um gato por aqui também, que eu estou escutando. Ah, que legal. Olha ali, gente. Oi. Essa ali é a nossa cobrinha, o nome dela. Porque ela é parecida com a mãe dela. Que a mãe dela se chamava cobrinha. Porque comeu uma cobra e não morreu. Daí a gente apelidou assim. E a minha voz hoje está diferente por causa da gripe. De uma dor de garganta. Então, é isso aí, amigos. Aqui nesse piquete só tem fêmeas. Tem 6 borreguinhas fêmeas. Eu aproveitei a visita no pasto. Já peguei uns limões. Olha, parece gente grande. Parece um animal grande já, adulto. Agora vamos procurar as outras feminhas e a irmã dela. E aqui tem uma matriz. Que ainda não criou, né? Dona 18. O filho dela já está liberado para reprodução, para venda. E ela já está aqui, já pronta quase para o próximo parto. Será que vai ser outro machinho? Ela só criou machinho até agora. Que será que vai ser dessa vez, né? 18. Olha aí, amigos. O reprodutor está lá em cima. E tem umas matrizes aqui embaixo. Não são borregas, não. São matrizes, tá? Eu que me expressei mal. Aqui tem um outro filhotinho que está separado junto com ele. E aqui tem as outras matrizes. E tem uns filhotinhos aqui também. Que eu acho que a filha da 2CF aqui, ó. Está aqui dando uma cochiladinha. Essas mães que saem e deixam os filhos, né? Acontece aí na propriedade também. Um dia produtivo de trabalho a todos nós.